Acabei com tudo Escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados Na minha saída Mas saí ferido Sufocando meu gemido Fui um alvo perfeito Muitas vezes no peito atingido Animal Arisco Domesticado esquece o risco Me deixei enganar E até me levar por você Eu sei Quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive Morrendo aos poucos por amor Eu sei O coração Perdoa Mas não esquece à toa E eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Ai, 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 ai Eu não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração E no coração Não olhei Não olhei Pra trás Era solta em meus passos Bicho livre Sem rumo Sem laços Me sentir Sozinho Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo Uma ajuda Um lugar Um amigo Animal Ferido Por instinto Decidido Os meus rastros Desfiz Tentativa infeliz De esquecer Ai, ai, ai Eu sei Que flores existiram Mas que não resistiram A venda Vais Constantes Oh, 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 oh Eu sei Que as cicatrizes Falam Mas as palavras Calam O que eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Ai, eu não vou mudar Esse caso não tem solução Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração Sou fera ferida No corpo e na alma E no coração César Oh, 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 oh Ai, eu não me esqueci Que asиной Que asиной E no coração Que as mulheres Que as uma Asinas É Que as pessoas Que as pessoas Mão Que as pessoas E no coração Dêem Que as pessoas Amém. Amém.